ELEIÇÕES 2024 A partir do dia 1º de janeiro de 2025 será impostado ao cargo de prefeito de governador Valadares Coronel Sandro do PL Na chapa junto com o vice Mourão 69.694 eleitores os escolheram para governar o município até o dia 31 de dezembro de 2028 E a reportagem para abrir o BG está aqui, pode balançar Nas calçadas um tapete de santinhos Na escola estadual prefeito Joaquim Pedro Nascimento uma votação tranquila Às 5 horas da tarde em ponto os portões foram fechados respeitando o horário de votação Mas teve gente que quase deixou de votar Estava vazio né, porque eu realmente cheguei aos 45 do segundo tempo então não tinha mais ninguém Sob escolta da polícia militar as urnas foram transportadas para o salão de um clube social na região central da cidade, local da apuração De acordo com o TSE, em governador Valadares pouco mais de 198 mil eleitores puderam comparecer às urnas em mais de 673 sessões eleitorais distribuídas em 94 locais de votação Ainda de acordo com o órgão, urnas precisaram ser trocadas e quase 20 mil eleitores deixaram de votar O chefe de cartório eleitoral fez um balanço da votação Para nós foi uma eleição tranquila Transcorreu tudo normalmente Terminou dentro do horário esperado, começou conforme esperado Então para nós foi muito positiva De um modo geral Dentro da parte técnica que nos diz respeito Verificamos que houve uma abstenção de eleitores Um pouco mais elevada E a gente verificou também que houve uma substituição de urnas Maior do que nas eleições anteriores Com 100% das urnas apuradas E 69.694 votos Governador Valadares conhece o seu novo prefeito Coronel Sandro foi eleito Além da eleição para prefeito Os valadareses elegeram seus 21 representantes Na Câmara Municipal Para quem não estava presente no domicílio eleitoral Não conseguiu votar ou não justificou O chefe de cartório reforça A gente não sabe dizer se é realmente um desinteresse Ou se são condições geralmente econômicas Ou sociais da nossa região próprias daqui Eu gosto de citar o TRE de Minas www.trefmg.jus.br E aí